e está entrando no ar o programa Evangelizartes, um programa totalmente voltado para evangelizadores e interessados na educação moral da família. Produção e apresentação de Marcelo Gonzales, Cátia Regina Gonzales e Marcelo Gonzales Filho. Olá meus amigos, está entrando no ar na sua rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, mais um programa Evangelizartes. Eu sou o Marcelo Gonzales. E eu sou Cátia Regina Gonzales, com um programa totalmente especial, onde falaremos muito pouco porque o recado é bem especial e bem importante. Fala aí, Marcelo, quem é a convidada do nosso programa de hoje? Eu vou pedir para a nossa convidada mesmo se apresentar imediatamente após algo que vai acontecer aqui para alegrar os nossos ouvidos. Pensa que você está no momento de covid no momento de isolamento social e você recebe no seu WhatsApp o seguinte presente. Nas conchinhas lá do mar, nas estrelinhas do céu, universo infinito, e comigo Deus está, quem quiser pode escutar, o cantar de um sabiá, o sussurro do vento. E o churro do vento, e o churro do vento, e o churro do vento, e o churro das ondas do mar. E o churro do vento, 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 e o churro do vento. Olá, amigos. Meu nome é Rana Graça e eu estou muito feliz de hoje estar participando do programa Evangelizartes, a convite da família Gonzalez, do meu querido amigo Marcela, Cátia, Marcelinho. E eu queria me apresentar para vocês. Eu sou psicóloga infantil e musicoterapeuta. Eu atuo na área da reabilitação infantil. Eu trabalho com crianças portadoras de necessidades especiais, especificamente os autistas. E eu utilizo a música para estimular as áreas do desenvolvimento delas que estão em atrasos. E eu tenho um resultado muito legal. É uma terapia muito prazerosa, não só para a criança, mas para nós, os profissionais, a família. Todos os desenvolvidos nesse processo da reabilitação através da música. E é muito gratificante. Rana, que trabalho lindo. A sua voz é muito linda e realmente é um conforto, é um acalento. Fala mais desse projeto pra gente. Então, eu atuo no movimento espírita há 15 anos como evangelizadora, não só das casas espíritas em que eu passei, mas também na Comerge. Participei da Comerge durante muitos anos. Foram também 14 anos de Comerge. Durante todo esse tempo em que eu me dediquei a esses trabalhos, eu estive presente na arte espírita através da música. Então, eu sempre gostei muito de cantar, tocar e compor também. Eu tenho algumas composições. E o que acontece? Eu sempre recebi muitos benefícios da música na minha vida. Não só da música espírita, mas toda a música que traz um conteúdo, que acrescente algo a mim, que a melodia me acalme, me tranquilize, que me faça refletir. Eu consigo extrair coisas boas, né? Consegui fazer com que eu me acalme no momento de ansiedade ou no momento em que eu estiver um pouco mais triste, né? Com alguma situação. Eu sempre recorri à música. E a música espírita, né? Por estar muito presente na minha vida, né? Durante esses anos todos, eu fiz um repertório muito extenso, né? Depois eu conheci meu marido. Meu marido é muito atuante também no movimento espírita, né? Foi quase 30 anos através da música Leandro Cardoso, né? Ele trabalhou durante muito tempo com o André Machado, fez trabalhos com a Marietta Tiscate, com a Bete Tavares e vários outros colegas da arte espírita, né? Ligado a essa parte da música, que contribuíram durante tanto tempo, de uma forma bem bacana. E ele me acrescentou muito, né? Quando a gente se conheceu, né? Assim, no coral espírita, cantando lá na SEF. E aí, quando a gente veio a ficar juntos, eu aprendi muitas músicas com ele, né? Então, assim, a gente fez uma dupla bem legal também, nesse sentido. Quando a gente recebeu, né? Essa notícia do isolamento social, em que eu, como profissional liberal, né? Eu senti muito o impacto no meu trabalho, né? Na forma, né? Como tudo foi conduzido, né? Foi muito rápido, né? Eu fui um dia para o trabalho e disse que a gente já não podia mais. As crianças já não poderiam mais estar na rua, não poderiam mais vir ao tratamento. E a gente fica, né? Preocupado com tudo. E como é que vai ser isso? Como é que vai ser a questão financeira? Se eu contasse que a preocupação, né? Principal, que é a saúde. Será que esse vírus vai atingir minha família, né? Alguém vai se prejudicar, né? Em termos de saúde. Com isso, enfim, foram muitos, né? Questionamentos. E eu fiquei muito mal. Os três primeiros dias do isolamento foram muito difíceis para mim. E no terceiro dia, quando o meu marido viu que eu estava ficando muito abalada, ele me sugeriu que a gente cantasse umas músicas, né? Fizesse um culto, né? Fora do dia, assim, né? Para que eu pudesse me reequilibrar, me reenergizar, né? Que ele saiba o quanto que eu me beneficio. E foi realmente o que aconteceu, assim. Eu adormeci logo em seguida e no dia seguinte eu acordei tão bem. Com tantos projetos, com tantas possibilidades novas, né? De aproveitar esse momento de isolamento social para rever o meu trabalho, a minha forma de atuar. E daí surgiu as ideias de realizar os tratamentos todos online. Como fazer isso? Então já vim cheio de ideia para falar com as famílias. E assim, deu muito certo. Deu muito certo, assim. E eu fui fazendo tanta coisa e com tantas ideias, sabe? Que foi tão gostoso essa transformação dentro de mim. Que eu falei, poxa, por que não fazer isso com as outras pessoas? Por que não oferecer esse benefício que a música me trouxe nesse momento tão difícil? Com certeza tem outras pessoas passando pela mesma situação que eu nesse momento. Ou pior. Então se foi bom para mim, vai ser bom para eles. E aí eu fiz a sugestão para ele de a gente passar a gravar diariamente músicas e enviar para os nossos contatos, os nossos amigos. Eu fui um dos privilegiados, né, Rana? Até te agradeço publicamente aqui na Rádio Rio de Janeiro por isso. Um dos privilegiados de receber diariamente as canções. E eu queria que você falasse como que foi a reação, como que foi o alcance, como que começou a primeira música, por que que ela foi escolhida, para a gente poder realmente conhecer esse trabalho melhor. E aí a gente, assim, a princípio eu peguei todos os contatos que eu tinha no telefone. Todos os contatos, assim, praticamente todo mundo super topou quando eu fiz a sugestão deles receberem as músicas diariamente. E aí depois eu, um pouco depois, eu peguei todos os contatos também do Face e passei e fiz a mesma sugestão. Então, assim, a lista de transmissão ficou muito extensa. E eu fiz a proposta que todos compartilhassem essas músicas com todos que eles achassem que também estivessem precisando, né? Se estivesse fazendo bem a eles nesse momento, que eles fizessem bem a outras pessoas, né? Formando essa corrente do bem. E foi muito bonito, assim, nossa, a gente tinha cada feedback, assim, às vezes pessoas chegavam e mandavam mensagens, as pessoas que eu não conhecia me mandavam mensagem, agradecendo e pedindo para colocar o nome da lista. Crianças, senhoras, amigas minhas que mandavam para os netos e os netos gravavam áudio agradecendo. Nossa, eu fico até assim bem emocionada de lembrar, porque a gente, assim, alcançou pessoas que a gente não imaginava, sabe? A gente não imaginava que esse trabalho ia chegar a tantos lares, a tantas famílias, ia fazer tanto sentido. E a primeira música que a gente escolheu, Amor e Vida, da Beth Tavares, essa música, ela faz muito sentido para esse momento, né? Da gente valorizar a nossa vida, ver a beleza que existe em tudo, né? Dentro da gente, ao nosso redor. E saber valorizar isso, né? E foi logo a primeira música que a gente gravou e enviou. Assim, muitas pessoas, assim, não eram só pessoas do movimento espírita que recebiam as músicas, né? Eram pessoas evangélicas, católicas, né? Eram, isso, pacientes meus, né? Que nem sabem, assim, da minha religião. Essas músicas tocaram eles de uma forma, né? Que as mães falavam que estavam colocando todo dia para eles dormirem. E quando eu, às vezes, demorava a gravar um pouco mais tarde, aí eu recebi a mensagem, E aí, vai ter música hoje? E, assim, foi uma corrente tão bonita. E as pessoas começaram a pedir música. Chegou o momento que todo mundo começou, Você pode gravar essa? Porque faz sentido para mim desse jeito e tudo. E no meio de tudo isso, uma amiga querida da Sérgio, que ajudou muito, assim, eu e Leandro, né? Quando a gente se conheceu, Ela e o marido dela foram muito presentes, assim, No meio do nosso relacionamento. E a gente fez uma amizade linda, né? Que dura até hoje. Ela veio a falecer pelo Covid, Mais ou menos um mês atrás. Quando a gente soube dessa notícia, né? A gente ficou muito abalado, Mas graças a Deus, o Espiritismo, Ele nos conforta muito, né? E foi muito bonito, assim, As vibrações que a gente conseguiu, né? A forma como é que a gente conseguiu se conectar Com a família, com o esposo dela, né? Que é um grande amigo. E com ela, né? Que fez esse desenlace nesse momento. E através da música, A gente conseguiu, né? Assim, harmonizar esses corações todos Desses nossos amigos que estavam muito abalados, Que a gente cantou. Uma composição do meu marido, Leandro Cardoso. E essa música, A letra dela, ele fez exatamente, né? Falando sobre o Espírito, Para o Espírito que quando desencarna, né? E aí é Vais voltar de uma forma melhor. E eu não tinha gravado essa música até então, Porque eu pensava assim, Poxa, se eu gravar essa música, né? Sem um motivo aparente, né? As pessoas podem se sentir um pouco entristecidas, Porque pode ter gente, né? Assim, muito preocupada, De perder um ente querido. E aí eu fiquei aguardando o momento De gravar essa música. E aí, Esse foi o momento perfeito. E ajuda muito, muito, muito a todos Envolvidos nesse processo, sabe? Do desencarne dela. E isso me marcou muito. Foi muito bonito. E as pessoas, né? Ficaram tão felizes De ter as músicas que elas pediam, Gravadas. E foi tudo assim, Tão natural, Tão espontâneo, Tão bonito. E fazia muito bem a gente, Muito bem a todos que estavam recebendo. E aí, Quando a gente teve que retornar, Né? A nossa vida, Aos pouquinhos de trabalho, E a gente não estava tão disponível, né? Para gravar as músicas. A gente perguntou Se eles gostariam de continuar recebendo. Foram quase dois meses Gravando diariamente. Foram quase 60 músicas gravadas. E eu disse que não teria mais como Gravar diariamente Se as pessoas gostariam de receber As músicas já gravadas. E todo mundo topou, assim. Teve um ou outro que falou Que já tinha todo o repertório, Agradeceu com muito carinho, né? E pediu para tirar o nome da lista, Mas a maioria ficou E continua curtindo e pedindo E comentando das músicas. A minha filha, né? De dois anos participou desse processo. A vozinha dela aparece Em muitos momentos, né? De algumas músicas Ela realmente cantou com a gente. E as pessoas comentavam Ai, eu fico esperando O momento que a Selena vai cantar. Que ela fala alguma coisinha. Foi, assim, uma delícia Fazer esse trabalho. E eu fiquei muito feliz De poder contar. Estou muito feliz, Estou muito emocionada De poder contar desse trabalho Para vocês. Eu não falei, gente, Que esse programa era especial? Que nós falaríamos muito pouco? Porque a Rana falando Já é uma melodia. Então, vamos de música. Marcelo, coloque aí Porque ouvir a Rana Falando já é maravilhoso. Cantando, então... Então, nada mais propício Que a gente colocar Amor e Vida A música que iniciou Esse trabalho bonito De compartilhamento de amor Compartilhamento de vida E compartilhamento de esperança Amor e Vida De Bete Tavares Na voz de Rana Graça Tantos sonhos Tanta gente Nos fazer feliz Tantos rumos Tantos caminhos Para seguir E a vida vem Tentando ensinar E a vida vem Abrindo os braços Para despertar E vem Colorindo uma flor Irradiando o sol Vem balando Vem balando Nas lágrimas Do mar O que bom seria Se o mundo não sofresse Tanto assim Se os homens desta terra Pudessem sentir A felicidade A felicidade Das coisas Mais simples Que bom seria Se pudéssemos Se pudéssemos Dar mais do amor A tudo que envolve O amor Que bom seria Ter o mundo mais feliz Ter o mundo mais feliz Se os homens Se os homens desta terra O amor Que bom seria Ter o mundo mais feliz Com todo o amor Com todo o respeito A todas as entrevistas Que eu já fiz ao longo dos anos Eu posso afirmar que Essa é uma das entrevistas Para mim mais emocionantes Principalmente pelo momento Que a gente está vivendo Rana, eu queria que você Passasse seus contatos Para todos aqueles Que se apaixonaram Por você Assim como eu e minha família Quais os seus contatos Para a gente poder Te localizar Então pessoal Se vocês quiserem Conhecer um pouco mais Do meu trabalho Profissional Eu tenho um site Que é com o meu nome Rana Graça Qualquer um pode acessar Na internet E o Face também Que é Psicologia e Música Terapia Infantil Em Niterói Vocês também vão conseguir Me achar Lá eu Vocês vão saber Um pouquinho do meu trabalho Também A gente faz Um trabalho Semanal De publicação De conteúdos Relacionados A psicologia infantil Reabilitação infantil Autismo Síndrome de Down É muito legal E se vocês quiserem Fazer contato comigo Tem o meu telefone Nesses dois canais Vai ser um prazer Tá bom? Rana, você sabe né Programa de rádio Tem uma coisa Que é muito triste Que o programa chega Uma hora que ele acaba O tempo passa E não tem jeito Eu tenho que pedir Para você uma mensagem final Seu agradecimento carinhoso E para todos os meus amigos Evangelizadores Que estão sentindo falta De encontrar toda semana Com as suas crianças Com os nossos Pequenos companheiros Eu gostaria que vocês Soubessem Que a sementinha Que foi plantada neles Através do amor Do carinho Da dedicação De todo esse tempo Esse vínculo Que foi criado Tá nesse período Nesse momento Germinando É o momento Que Papai do Céu Tá dando Para a gente Colocar em prática Tudo que a gente Vem aprendendo E com certeza Eles estão usando Todos esses ensinamentos Para nesse momento Que eles estão Um pouquinho longe De vocês Da casa espírita Colocar em prática Esse aprendizado Eles com certeza Se sentem conectados A todos vocês Sentem as vibrações De amor e carinho Que vocês emitem Nas preces E isso é muito bonito Esse vínculo E ele permanece E ele se fortalece A cada dia E muito em breve A gente vai retornar A ter esse contato A ter essa troca Que é tão importante Para todos nós Um grande beijo Para vocês Fica com Deus Até a próxima Gente Que lindeza Procurem a Hannah Nas redes sociais Entrem em contato Nesse momento De afastamento social Vamos nos conectar Através da arte Esse projeto dela A gente Dedicar uma canção Nessa voz tão linda Tão acolhedora É um presente Aos nossos amigos Vamos Vamos nos Nos conectar dessa forma Vamos entrar em contato Vamos buscar Esse tipo de carinho Nesse momento assim Tão difícil De tantas descobertas De tantas emoções Nós estamos vivendo Uma montanha russa De emoções Então Vamos nos acolher Vamos acolher O nosso próximo Vamos levar essa palavra De carinho E de amor Muito obrigada Por tudo Eu sou Kátia Regina Gonzalez Nesse dia tão especial Nesse momento especial Que tudo vai passar Quem cuida da mente Cuida da vida É com essa frase Esse spot Esse comentário Que a Hannah Graça Faz o seu trabalho De psicologia E musicoterapia infantil Que aceitou O nosso convite Então procurem A Hannah nas redes sociais www.rana Que é H-A-N-N-A-H Graça Sem o cedilha.com Ou no facebook Em facebook.com Barra musicoterapia Niterói Musicoterapia Niterói E vocês vão ter acesso Como a Kátia disse Não deixa de procurar Ela está com a agenda aberta Para novos atendimentos É uma pessoa muito querida Psicóloga clínica Especializada em crianças e adolescentes Então vocês podem ter certeza Que vai ser excelente E a gente vai encerrar Com uma canção Que eu posso dizer né Parafrazendo a própria canção Uma canção Que traz acalanto Para a gente Uma canção Que traz uma alegria enorme E esse programa Evangeliza Artes Eu me despeço Com muito carinho Dizendo a todos vocês Que a gente Pode confiar Que tudo vai dar certo Tá bom? Para vocês Um carinho Um beijo Um beijo a todos E em breve estaremos juntos Beijo É cativar 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 É amar É também Carregar Um pouquinho Da dor Que alguém tem Que levar Cativou E se alguém Laços fortes Criou Descriou Responsável Responsável É um E aqui Cativou Oh Oh No um deserto Num deserto Tão só Entre homens Também Vou tentar Cativar Viver perto Perdoa de alguém, cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável é você pelo que cativou. Você acabou de ouvir o programa Evangelizartes, produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Cátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho.